O ministro da Justiça, André Mendonça, foi ouvido pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional sobre o suposto dossiê com nomes de servidores antifascistas. Boa noite, Yuri Ascar. Conta pra gente o que disse o ministro. Boa noite. Em três horas e meia de reunião secreta, o ministro reiterou a deputados e senadores da comissão que a Secretaria de Operações Integradas não produz dossiês, e sim relatórios de inteligência. Disse que vai entregar aos parlamentares todos os documentos e que os nomes listados não são de pessoas investigadas. O ministro disse que não aceita nenhum tipo de perseguição a quem quer que seja. Os parlamentares da base do governo ficaram satisfeitos com o que ouviram. Mas a oposição quer abrir uma investigação sobre o caso na própria comissão. E pediu ainda que o ministro preste esclarecimentos em público no plenário do Senado. Fara, Cristina. Obrigado, Yuri.